Já tá gravando, tá gravando aqui já. Boa noite, Nato. Então, pessoal, hoje a gente vai desenhar a esquivaninha, beleza? Que é esse cara aqui, tá? Então, vamos lá. Então, eu tô com o PDF, né? Lembrando que o PDF tá na aba arquivos, né? Aqui na nossa disciplina, né? Tá? Arquivos, ó. Móveis para modelar. Tá tudo aqui, tá? Os cinco móveis. Então, hoje nós vamos desenhar a escrivaninha, beleza? Então, tá aqui. Então, vamos começar, beleza? Eu vou começar aqui do lado, tá? Então, como eu falei, né? A parte mais fácil é desenhar por módulos, né? Porque é um objeto primitivo. Então, aqui no caso, ó, eu posso começar desenhando, por exemplo, pelo tampão aqui da esquivaninha, tá vendo? Então, o tampão, ele vai ter 460 milímetros, né? Por 1.100, né? 1.100. Então, se a gente tiver aqui a peça, ó, peça número 5, né? Ó, 1.100 por 460. Então, eu vou começar a desenhar pelo tampão. Lembrando, né? Esse meu arquivo aqui, deixa eu ver como é que ele tá desenhado. Tá? Tá em milímetros, beleza. Então, o meu arquivo aqui, SketchUp, tá em milímetros. Eu vou pegar o retângulo aqui, clico aqui, ó. Já abro, né? Ó, eixo azul, tá? Então, eu vou digitar aqui, ó. Só olhar a peça. Então, eu vou ter aqui 1.100. Opa, eu digito aqui. 1.100. 1.100, ponto e vírgula, por 460. Ué? 1.100, vírgula, vírgula, 460. Pronto. Ó, pego aqui. Espessura. Quanto que tem de espessura? 15. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de empurrar e puxar. Vou jogar 15. Fez uma laje, né? Um prisma. Vou clicar três vezes. Botão direito. Criar grupo. Pra fechar aqui. Certo? Agora, vamos lá. Vamos fazer agora essa parte de frente aqui, ó. E essa proteçãozinha aqui, ó. Seria a peça 4, né? Então, ela vai ter quanto? Ela vai ter 1.100 também de comprimento, certo? Por 45 de altura. É a peça número 4, né? Então, aqui, ó. 1.100 por 45. Então, tá fácil. Vamos pegar aqui de novo. Ferramenta de retângulo. Aí, aqui, ó. Vou desenhar na frente aqui, ó. Eu posso posicionar o observador na frente. Tá vendo que tá no eixo verde, ó? Aí, aqui, ó. Quando eu abro o retângulo, aqui embaixo, em dimensão, ele já me dá uma prévia. Então, olha só. Eu vou querer, então, a peça número 4. Eu vou querer 1.100,45 de altura. Olha lá. Já fez. Aí, eu pego aqui a ferramenta de empurrar e puxar. Jogo 15. Clico três vezes. Pra selecionar. Criar grupo. Então, eu já posso vir aqui, ó. Encaixar. Pegar a ferramenta de mover. Já posso encaixar aqui, ó. Pegar aqui, ó. Encaixar a peça aqui, ó. Certo? Já fica certinho. Certo? Próxima etapa. Vamos fazer as pernas da... Da... Escrivaninha, né? Que seriam a peça número 2. Tá vendo aqui, ó? Número 2. Então, a peça número 2, ela vai ter quanto? Ela vai ter, de altura, 765. Correto? De altura. 765 por quanto de espessura, né? Espessura. 15 também, né? Parece ser 15. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó. É a peça número 2. É isso? Número 2? É a peça número 2. Tá? Então, tá aqui, ó. Cadê? Cadê? Peça número 2. Então, ela tem 765 de altura. Tá aqui. Beleza. Por... Quanto? 765. Ah, ó. Aqui tem que tomar cuidado, ó. Olha só. Ó. Se eu for pegar 765, eu tô pegando aqui do tampão. Não é. Eu tenho que ver a cota direita aqui, ó. Essa cota aqui, ó. Da base até o tampão. Então, é 765 mais 30. Né? Ó. 795. Então, vai ser 795 que tá aqui por 460. Tá? De largura. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o retângulo. Posiciona aqui, ó. Ó. Plano vermelho. Né? Aí, eu abro aqui, ó. Então, eu já tenho uma prega, ó. Então, eu vou ter 460,795. Né? Ó. De novo aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, ó. O primeiro eixo é a altura. Então, a altura eu vou ter 400 e... 460 por 795. Né? Clico 3 vezes. É. Fazer a espessura, né? Se ele está em grupo, não tem problema em ficar sobrepô. Pego aqui, ó. A ferramenta de empurrar e puxar. 15, né? 15. Só que eu tenho que deixar em pé, né? Então, eu clico 3 vezes. Criar grupo. Aí, eu pego a ferramenta de girar aqui, ó. Quero girar aqui, ó. Clico. Pego o transferidor. Clico aqui, ó. Giro. Tá? Ó. 90 graus. Pode vir que a peça está dentro, né? Então, eu vou pegar essa peça aqui, ó. Aqui atrás, ó. Então, eu vou pegar ela aqui, ó. Mover. Eu vou pegar ela bem aqui, ó. E vou encaixar ela aqui, né? Se permitir, né? Aqui, ó. Pronto. Certo? Certinho. E aí, eu faço uma cópia. Pegando daqui, ó. Mover. Aperto o Ctrl, né? Que a gente quer que eu tenha que apertar Ctrl. E encaixa aqui, ó. Certo? Certinho. Beleza. Vamos fazer agora esse tampão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O tampão aqui, ó. Do fundo, né? Seria a peça número 3, né? Tá vendo aqui, ó? Número 3. Então, vamos lá. O tampão, ele tem 150 de altura, certo? E ele vai ter um comprimento de 735, né? Que é a peça número 3. Então, se a gente ver aqui, ó. 735 por 150. Então, eu vou fazer essa peça também. O retângulo. Na frente, ó. Aí, ó. Fecho verde. Aí, eu puxo aqui, ó. Então, vamos lá. Eu quero. Quanto? 735,150. Aí, eu pego a ferramenta de empurrar e puxar. Também 15, né? Professor. Desculpa atrapalhar. O que é, Grupo? Fala. É, mas tá travado. Eu não sei se é só o meu ou... Deve ser, né? A imagem tá travada. Eu não tô conseguindo ver nada. Tá parada. Aqui, tá. Tá normal? Tá normal? Tá. Vou sair, então. Eu já volto rapidinho. Beleza. Então, aqui. Certo? Tá aqui, né? A peça. Essa peça, ó. Ela vem aqui no fundo, ó. Tá vendo? Ela vem aqui no fundo. Só que a gente tem que respeitar a altura, né? Ó. Se a gente pegar essa cota aqui, ó. Eu tenho que saber o espaço que tem aqui, né? Então, ó. Se eu pegar aqui, ó. 620. Que vem até aqui. Menos 150. Eu vou ter a altura que ela tá em relação ao piso. Então, eu vou pegar a calculadora. E vou subtrair aqui, ó. 620. Que é a altura aqui do gabinete do computador. Menos 150. 470. 470. Então, eu tenho que ter... Eu tenho que... Ela tá elevada a 470. O que que eu faço, ó? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui a ferramenta de... Fita médica. Vou vir aqui, ó. Na pontinha. E vou subir quanto, ó. Posso pegar aqui a ferramenta de... Minha supear. Boa noite. Boa noite. Vou pegar aqui. 470. Subindo no eixo azul. 470. É isso aqui, ó. Aí, eu pego esse cara aqui. Mover, ó. Pego aqui no finalzinho, ó. E encaixo. Aqui, ó. Na intersecção. Entre a linha auxiliar e o final aqui, ó. Certo? Pra ficar alinhado, ó. Beleza? Então, tá. Agora, veja. Lembrando, né? Que linha tracejada quer dizer o quê? Linha fantasma, né? Linha que você está vendo atrás, né? Objeto que você está vendo atrás, ó. Objeto que você não enxerga. Né? Então, aqui no caso, ó. Vamos fazer agora o gabinete. Beleza? Não, melhor. Vamos fazer aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Que é a peça número 1, né? Que é essa proteçãozinha aqui. Essa proteçãozinha, ela tem 7,65 por 45, né? Então, a gente vem aqui, ó. 7,65 por 45. Então, vou fazer ela que está mais fácil. Vou pegar a ferramenta aqui de retângulo. Coloco na posição verde. Abro aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ela tem quanto? Ela tem 45 de largura, vírgula 7,65. Já fez. Ela, vou pegar a ferramenta de empurrar. Puxar. Jogo 45. Clico 3 vezes para selecionar tudo. Botão direito, criar grupo. Aí, aqui é um abraço, né? Vou mover. Vou escolher onde eu vou encaixar. Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui, encaixar aqui. Ferramenta de mover. Eu pego. Opa. Aqui. Eu vou encaixar aqui. Pronto. Encaixou certinho. Por isso que é importante você ver as quatro, né? Porque se você faz uma medida errada, desenha uma peça errada, ela vai ficar sobreposta com a outra. Aí você já percebe que tem alguma coisa errada na sua modelagem. Então, tem que prestar. Por isso que é muito importante saber interpretar, né? O projeto. Tá? Então, beleza. Vamos lá para a próxima etapa. Que é o quê? Fazer o gabinete do computador, certo? Então, fazer o gabinete. Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Posso até fazer essa peça aqui também, ó. Tá vendo aqui, ó. Que protege aqui o gabinete, tá? Então, aqui, ó. A peça 8, né? Ela vai ter 350 por 50, né? Ela vai ter 350 por 50. A peça número 8 tá aqui, ó. 350 por 50. Então, eu vou pegá-la aqui. Posiciono na posição verde. Aí eu procuro. Então, eu coloco lá. 350,50. Pega aqui a ferramenta de empurrar e puxar. Toda a espessura é 15. Clico 3 vezes. Botão direito. Criar grupo. Aí eu pego a ferramenta de mover, ó. Tive cuidado aqui, ó. Aqui. E eu coloco aqui. Beleza. Certo? Vamos fazer o tampão aqui do gabinete. Veja, o tampão, ele tá 35 centímetros acima do piso, né? Por quê? Eu tenho 15 do gabinete, que tá tracejado aqui. Só que eu tenho essa cota de 50. Então, ele tá 15 centímetros acima do piso, né? Então, vamos ver quanto tem o tampão do gabinete. O tampão do gabinete vai ter 320 de largura, certo? E o comprimento dele vai ter quanto? Deixa eu ver aqui. Vai ter 460. É isso? Vai ter 320 por 460. Vamos ver a peça. Peça número 6. É isso mesmo, ó. 320 por 460. Tá vendo aqui, ó? Então, o Genescage aqui, ele teve bastante capricho em identificar as peças, né? Fica mais fácil ainda, né? Com a indicação aqui das peças, né? Você vê na tabela, tá mais fácil. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o retângulo. Então, eu vou desenhar aqui o tampão. Então, eu tenho que ver de cima. Certo? Então, aqui, ó. Vai ter... Quanto que vai ter de largura? 320,460. Selecionei. Pega a perna de forrar e puxar. 15 pra cima. Clico 3 vezes, quer grupo. Certo? Aí, aqui, ó. Tá o pulo do gato, né? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Vou ter que vir aqui. Com muito cuidado. Pegar a ferramenta aqui de... Trena. Jogar 35 pra cima, né? 35. E aí, eu encaixo aqui, ó. Então, eu vou pegar esse cara. Mover. Tem que pegar aqui, né? Tem que saber onde vai encaixar. Aqui, ó. Pontinho azul aqui. E aí, com cuidado. Eu vou girando. Tá vendo? Ó, que legal. Ali, automaticamente, fica transparente, ó. Fechou. Certo? Que legal. Aí, agora, vamos fazer... Ok. Vamos fazer, agora, essa peça aqui, ó. Do lado esquerdo, tá? Que seria a peça número 7. Então, a peça número 7, ela vai ter 620 por 460. É isso? É isso? Peça número 7. Esse tampão aqui, ó. Ela vai ter de altura 620, beleza? De comprimento, ela, na verdade, ela, 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 ela para aqui, ó, nessa proteçãozinha. Então, vai ser 460 menos 15, né? 460, não. Na verdade, não. Ela vai ficar aqui atrás. Então, essa peça aqui, na verdade, ela vai ter 620. E ela, e ela vem completa. Então, ela vai ter 460. Então, a peça número 7, 460, tá aqui, ó. 460 por 620, tá certo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a ferramenta do quadrado. Já escolho a minha posição, né? Que ela vai ficar assim, no eixo verde. Desculpa. No eixo aqui, vermelho. Então, desenho. Então, ela vai ter quanto de altura? 620, vírgula. Comprimento, ela vai ter 460, né? Ó, ficou lá atrás. Não tem problema. Pega aqui. Empurra aqui. Clica três vezes. Criar grupo. Vou trazer ela mais próxima pra cá. Então, olha só. Essa faça aqui, eu tenho que encaixar aqui, né? Olha lá. Encaixou certinho. Olha que legal. Né? Perfeito. Certo? Agora, vamos fazer o tampão aqui, ó. O tampão é a peça que se repete, né? Que seria a peça 6, né? Aí já termina, né? Já termina já o... Aqui. Então, vamos lá. Peça número 6. Ela vai ter, a peça número 6, ela vai ter 320. Certo? Por... 460. Né? Então, a peça... Tá aqui, ó. 320 por 460. Então, vamos lá. Pegar aqui, ó. Ferramenta de... De tango. Posição de planta, né? Azul. Aí é só desenhar. Então, ela vai ter 320,460. Beleza? Aí, aqui é o perno. Empurro o pin de bracinho. Clico 3 vezes. Botão direito. Criar grupo. Aí, esse cara aqui, ó. Ele vai ter que ficar... A parte de cima do tampão tem que ficar faceado aqui, ó. Então, eu vou pegar... Vamos ver. Vou pegar aqui, ó. No pontinho azul. Aí, com cuidado. E eu encaixo aqui, ó. Olha lá que legal. Perfeito, né? Certinho. Aí, o que eu faço? Posso deletar aqui. Aí, agora aqui, ó. O que eu vou fazer? Tem, ó. 170, tá vendo? O espaçamento daqui, ó. Da estante, né? Então, eu vou descer aqui 170 para baixo. Vou pegar essa linha aqui e deletar. Vou usar mais, se não se vier. Vou pegar a trena. Então, daqui, ó. Jogo para baixo 170. Eu pego aqui a ferramenta selecionar, mover, pego aqui em cima, ó. Aperto o control. E aí, eu jogo aqui na intersecção, ó. Fechou. A espirvaninha tá pronta. Certo? Tá faltando alguma coisa? Acho que não, né? Ó. Certo? Então, aí o que eu posso fazer, né? Para ficar mais bonitinho, eu posso maximizar aqui. Eu posso... Se eu quiser, eu posso cortar ela. Então, eu posso pegar aqui a ferramenta. Eu posso pintar, né? Eu vou pintar primeiro. Materiais. Clica aqui na lupa. É... Madeiras. Que é madeira. Tá? Tem alguns modelos aqui. Eu vou pegar isso aqui mesmo. Eu sei que não é o ideal, mas é só para ilustrar. Certo? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar, né? Então, eu posso selecionar tudo. Criar um grupo só. Veja, é grupo dentro de grupo, né? Então, é um grupo só da espirvaninha. E aqui eu posso cortar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui. Melhor, eu vou pegar a cor, tá? Vou pegar a cor para destacar a cota. Cores. Vou pegar aqui um amarelinho aqui. Eu vou deselecionar. Desassociar. Criar grupo. Criar grupo. Vou pegar esse aqui, ó. E filta. Pronto, ficou cortando aqui. Prontinho, certo? Então a mesinha está aqui. Eu posso cortar. Então aqui, essa ferramenta é interessante. Você pode pegar aqui a ferramenta de cota, dimensões, está vendo? E aí você pode cortar ela, mais ou menos. Não precisa cortar com tanto detalhe. Então, por exemplo, eu posso pegar daqui até aqui. Está vendo? Olha que legal. Eu posso cortar ela em 3D mesmo. Posso puxar a cota para cá. Eu encolto aqui 50. Certo? Altura. Total da esquivaninha. 810. Posso cortar aqui a largura dela, partindo daqui. Espera aí. É a cota dinâmica, está vendo? Para onde você anda, a cota muda também. Vamos pegar aqui a altura do gabinete. Esse gabinete, na verdade, ele vem daqui até aqui, né? Aqui para fora. Certo? Vamos pegar, por exemplo, daqui até aqui. Certo? Vamos pegar essa altura daqui até aqui. E a essa altura aqui, olha. E aí, para trás. E assim. Aqui. E a linha aqui. Pronto. Só vou deixar essas copas. Tá? E o legal é que fica dinâmico, né? Se quiser colocar mais. Certo? Então, não tem muito segredo, né? Aí, na próxima aula...